Música Tem mais ninguém aí não, doutor Lucas? Mas vai chegar. Tchau, senhor. Alô, quem tá falando? É o Lucas, eu quero falar com o Jorge. Jorge, é o Lucas que tá falando. É... Eu tô aqui na fábrica. É, tô sozinho, não tem ninguém aqui. Eu... Eu precisava que você viesse até aqui. É, eu preciso ter uma conversa séria contigo. Só nós dois. Tá bom, tô te esperando. O que é que você quer? Hoje nós vamos ter uma conversa definitiva. Mano. Conversa definitiva? Eu acho que nós ainda somos muito jovens pra ter conversa definitiva. E eu ainda espero que antes de morrer a gente... Conversa definitiva pra mim, Jorge, é poder olhar bem dentro da sua cara e dizer tudo o que eu tenho pra te dizer. Mesmo que seja a última vez que eu fale com você na vida. Muito bem. O que é que você tem pra me dizer de tão importante? Eu quero te dizer, Jorge, que você é um canalha. Eu acho muito estranho que nos últimos dias você sempre arruma uma oportunidade pra me agredir. Será que por acaso eu tô entendendo mal ou você... Jorge, eu agora, eu comecei a perceber de fato quem você é. Culpa minha. Eu fui cego. Na verdade, você sempre foi assim. É, eu fico lembrando os tempos que a gente era criança. Até depois, quando a gente já era adolescente. E que você sempre armava uma sacanagem pra mim. Que sacanagem? Bom, eu era um babaca. Um ingênuo. Eu achava que você tava sempre do meu lado, Jorge. Não, pra mim você era meu herói. Você era meu herói. Eu te defendia. Qualquer pessoa que falasse mal de você, eu era contra. E na verdade, o que você merecia... Era a morte. Como é que você pode ser tão injusto, hein? Eu não fiz outra coisa na minha vida se eu não defender você. Você não. Você sempre foi um fraco. Um indisciplinado. Confuso. A verdade é que você nunca foi capaz de conduzir sua própria vida. De caminhar sobre suas próprias pernas. Mentira! Mentira! Você sempre quis me convencer disso. A mim e a todo mundo. Até hoje, o que você sempre quis, Jorge, foi me sabotar. Foi me lubridiar. Foi me sacanear. Jorge, você é um mau garáter. Você é um canalha. Você é um covarde. Você tá completamente descontrolado. Mas tudo bem. Tem um motivo isso. Dá pra compreender. Aquela tua mulherzinha lá. Olha o que ela fez só com a tua cabeça. Olha. Olha pra você. Deixa eu melhor ligar pra vovó. Comentar com ela o que tá acontecendo aqui. Marga isso! Marga isso! Agora sou eu e você do jeito que você menos gosta. Cara a cara! Até que um de nós dois caia no chão. Destruído ou morto.